Fala galera, Speedz aqui e hoje eu trago vocês mais um vídeo e dessa vez é pra atualizar você aí que não tá acompanhando o fórum Tá rolando uns posts aqui, alguns um pouco mais compridos, outros com os detalhes de umas gemas Support Plus que estão saindo Então nesse vídeo aqui eu vou chamar a atenção pra alguns pontos pra você não ficar tão perdido, beleza? O primeiro post fala sobre mudanças no Atlas, muita coisa você já sabe, se você assistiu meu último vídeo aí sobre a próxima explicação 3.9 Mas algumas coisas aqui foram melhores explicadas Basicamente então a Zana Questline foi substituída por uma nova Storyline, que é a dos Conquerors of the Atlas O Atlas foi dividido em 8 regiões, conforme você vai progredindo nessa região você vai encontrando bosses, vai pegando essas Watchstones, vai colocando no seu Atlas Liberando mais mapas e assim por diante até que eventualmente os tiers vão aumentando e seu Atlas fique no mínimo aí T14 Um ponto importante aqui é que ele fala que todos os unique maps estarão possíveis de serem dropados em tiers muito maiores do que eles previamente puderam Então você vai fazer aí um Pure Joyce, por exemplo, num tier sabe-se lá qual, não sei se vai poder ser tier 16 Mas você imagina fazer um Pure Joyce, por exemplo, até no T14, cara, é muita XP mesmo, já era um método lucrativo Vai ser muito possível upar as gemas normais, mas também as gemas Support Plus que precisam aí de muita XP Muito mais acima do que a gente tá acostumado aí pra upar uma gema normal Então vai ser um método bem lucrativo e provavelmente o preço desse mapa vai aumentar, então fiquem ligados aí quanto a essa mudança Os sextandes eles não são mais aplicados aos mapas normais, eles são aplicados aos próprios Watchstones e você pode movimentar aí no Atlas conforme a sua preferência E aí os modifiers desses sextandes agora, eles estão divididos em tiers Cada tier tem a sua própria pool de modifiers, né? E aí ele fala aqui, ó, também Naturalmente, quanto mais raro o sextante, melhor a qualidade desses modifiers Então o sextante vermelho, teoricamente, ele vai ter modifiers melhores do que um sextante branco, por exemplo A influência do Shaper Dweller você também não vai encontrar no Atlas, mas os itens que eles dropam, né? Você vai conseguir ter acesso a eles aos métodos normais Sejam em recompensas de liga, divination cards e drops, né? Dos encounters, tanto do Shaper como os guardians propriamente ditos E você ocasionalmente vai encontrar aí, poder colocar a influência por meio de scarabs Você vai usar um scarab e aquele mapa vai ter a influência do Shaper Dweller, por exemplo Além disso, Shaper Stronghold vai deixar de existir Shaper e Elder Orb também não vai ser mais possível de obter E as orbs existentes serão destruídas Unshaping Orb e Cartographer Seal também não vai ter mais uso pra nada Porque essa storyline, teoricamente, acabou, né? E aí os mapas de Shaper Guardians você não encontra mais no Atlas Então você vai encontrar eles por meio da Zana E aí ele fala aqui, ó Que ele vai continuar dropando itens uniques e fragmentos E se você combinar os fragmentos de Shaper normal Você vai batalhar com o Shaper E aí ele fala um detalhe importante aqui, ó Elder Guardians e o Elder Ocasionalmente vão, né? Serem encontrados por substituir mapas que são encontrados na Zana E aí tanto o Shaper e o Elder vão ter uma chance de dropar fragmentos Então os fragmentos que droparem do Shaper e do Elder Quando combinados vão abrir portal pro Uber Elder Então vai ser dessa forma agora que você vai matar o Uber Elder Somente quando você matar Shaper e Elder E aí sim vai ter uma chance de dropar esses fragmentos Então obviamente o que a gente pode esperar É que os preços de itens dropados aí Por exemplo, a Watcher's Eye vai dar um Skyrocket, né? Vai explodir o preço Outro post bacana também é sobre as novas Bull Skills que vêm por aí Então ele tá falando aqui que os Ranger Attack Totems agora são chamados de Balistas Você pode ter no máximo três Totems Eles são colocados de forma muito mais rápida Em relação aos Totems convencionais que a gente já conhece E são colocados muito próximo do nosso personagem Praticamente no pé Então ele é diferente do Spell Totem que você vai lá, mira com o mouse E coloca o Spell Totem aonde você quiser E novas passivas foram adicionadas Em relação às Balistas e outros Attack Totems Então vão ter novas possibilidades de builds rolando por aí Temos aqui algumas Skills E o que me chamou a atenção foi essa Shrapnel Balista Me parece muito boa Vou rolar o vídeo pra vocês aqui daqui a pouco Mas ele fala que basicamente ele solta três Projéteis de uma vez E o alvo ele pode ser atingido Ele pode tomar todos esses Projéteis de uma vez só E aí ele fala que pode ser bastante forte Quando você coloca muito próximo do bicho Então basicamente você vai e se posiciona E coloca um monte de Shrapnel Balista muito próximo E basicamente vamos ver aí os valores nos Patch Notes Mas me parece que vai ser uma boa Skill de Single Target Pra dar basicamente um One Shot aí Principalmente também porque dá Era de Physical Damage Conforme a Gema Upa E isso é muito bom, a gente já sabe A Artillery Balista aparentemente vai até o level 28 de forma regular E ele fala que é parecido com o Glacial Cascade por exemplo Mas é uma forma mais inteligente Então ela cai de forma a atingir os inimigos De forma melhor assim E não necessariamente em linha reta partindo do Totem Que é como o Glacial Cascade Totems funciona E o Ensnaring Arrow é uma Skill que você joga lá E começa a reduzir a movimentação do personagem Do inimigo e começa a dar mais dano Só que assim pessoal, o bacana disso daqui É que diferente das Builds de Spell Totems Que geralmente você vai lá e por exemplo Arc Totem Você vai lá e só joga com o Totem O Totem dá dano e você não faz nada Diferente desse método convencional As Balistas você pode usar outras Skills Então você pode ter um 6 Link por exemplo Para uma Balista E um 6 Link para outra coisa Sei lá, você pode usar Você pode combinar, entendeu? Você pode usar o Shrapnel Shot Balista Para Single Target Mas você pode limpar o mapa com Lightning Arrow Sei lá, se você gostar Então isso abre bastante possibilidade E vai bastante de poder decisão do jogador Escolher o que ele quer fazer com essa Build Vamos dar uma olhada nas Skills então Shrapnel Balista, como eu falei para vocês Solta 3 projetos de uma vez Com potencial de Shotgun inimigo Artillery Balista Você converte parte do seu dano em Fire Damage E vai soltando de forma inteligente em cima dos Mobs E Balista Support você pode combinar com qualquer coisa Qualquer outra boa Skill E perceba que a Balista sempre é posicionada no pé do jogador Então o seu posicionamento agora também é muito importante com isso E por último é a respeito da Support Gems Plus Que eles já anunciaram 4 Mas acabaram de anunciar mais 6 Só que aqui fica um pouco difícil de visualizar O que muda e o que não muda Então eu preparei uma coisinha para vocês Aqui então temos a diferença entre uma Gema 20-20 E uma Support Plus 5-20 A maioria dos casos a gente tem incremento de dano aí Mas eu gostaria de chamar a atenção para, por exemplo Na Spell Echo Na última vez que for repetir a skill Vai dar 19% de chance de dar Double Damage Bastante coisa No Spell Cascade você vai ver no vídeo Que ele vai castar mais vezes do que ele já casta O Spell Cascade convencional GMP tem um projeto adicional O Cold Pan tem 5% aí Mais penetração em elemento de Cold Elemento de Gelo Elemental Damage with Attacks Tem aí 5% More Damage também E o Multistrike Ao invés de repetir duas vezes Ele repete três E aí a gente tem um ganho em Melee Attack Speed De More Então é bastante coisa E aí a gente tem uma perca aí de dano Na primeira vez que repete 2% Na segunda vez 4% Só que na terceira pessoal A gente ganha 60% More Damage Imagina a paulada que o bicho vai tomar Nessa terceira vez que repetir a skill Então são mudanças bem boas aí Estou bem positivo em relação a elas Na prática Olha como essas skills se comportam Multistrike Você vai bater Repetir três vezes ao invés de duas E na terceira vai dar aquele 60% More Damage No caso do GMP Plus A gente vai ter um projeto adicional Em relação ao GMP convencional E aí no caso Do Spell Cascade Plus Achei bem legal Isso daí vai abrir muitas possibilidades Para as builds diferentes também Vai aumentar a Clear Speed Pra caramba E achei divertido também E aí ele combina né Casos de GMP Plus E Spell Cascade Plus Viabilizando as vezes Builds que não teriam Clear Speed tão bom E agora podem ter O vídeo de hoje é isso pessoal Era mais pra dar uma atualizada E levantar alguns pontos Que eu achei legais Nesses últimos posts Muito obrigado por assistirem E espero que tenham gostado E até a próxima